Fala pessoal, beleza? Olha só o que chegou aqui no LiraLab, vocês estão vendo reflexos aí de spoilers, quem ficar mais atento aí vai perceber o que está acontecendo. Temos aqui o MSO8000, esse osciloscópio da Rigol, ele já está com um upgrade de 3 GHz, certo? E a tela touch dele, ela é um nível bem melhor do que a série MSO5000, que é o filhotinho desse cara aqui. Então, eu montei um setup aqui para mostrar para vocês, pela primeira vez aqui no LiraLab, a gente conseguiu caracterizar um sinal LoRaWAN no domínio do tempo, medindo o startup, o tempo de pacote com a senoide, porque no analisador do espectro a gente mede só a amplitude, o pico do pacote. Então, aqui a gente consegue ver a senoide do pacote em qualquer ponto. Então, eu vou botar o trigger para a gente pegar no startup, para vocês verem primeiro, e depois eu vou mostrar para vocês o pacote inteiro LoRaWAN, já imaginou, no osciloscópio. Então, tem muita coisa que você vai poder analisar, eu vou explicar para vocês aí na próxima parte. Então, sem mais delongas, vamos ver pela primeira vez um sinal LoRaWAN em um osciloscópio. Vamos lá! Bom, pessoal, então, para mostrar para vocês aqui pela primeira vez o sinal LoRaWAN no osciloscópio, o que tem de interesse para a gente medir no domínio do tempo? Primeira coisa é o startup, o tempo que leva até a senoide da transmissão chegar a estabilizar no seu valor de pico máximo, que a gente vai medir o pico também com a FFT desse osciloscópio. Como ele é um telomando de 3 GHz, a gente vai conseguir medir corretamente. E ele também tem os 50 Ohms aqui na entrada. Então, você não pode esquecer de setar os 50 Ohms na impedância do canal. Então, vamos lá! Para fazer isso, eu vou colocar no single capture, certo? Porque, mesmo assim, o single capture, ele não é tão preciso com relação ao pico, né? Porque a gente sabe que o sinal LoRaWAN, ele é um sinal que tem variação de frequência de uma banda, né? De 125 KHz, normalmente, até 250, 500 KHz. E o correto seria a gente integrar nessa banda. Mas isso já dá uma noção muito grande, certo? Você já consegue ter uma precisão muito grande. Vocês vão ver que vai dar uma precisão 1 ou 2 dB aí, no máximo, de diferença. Então, vamos lá! Deu teu single capture, vou mandar o sinal LoRaWAN. Vocês vão ver aí, ó. Olha só que beleza! Sensacional! Vocês veem que isso aqui parece muito com o oscilador, né? Olha só, ele começa, vai e estabiliza, né? Daria para a gente estudar, como eu estou usando um SIP, certo? Inclusive, esse aqui é um SIP da empresa da HT Micron, né? Que isso aqui é uma versão de protótipo, né? Que eu, durante um tempo, trabalhei junto com essa equipe, né? Mas agora eles já estão muito melhor, depois que eu não estou mais envolvido. Mas você poderia analisar, se não fosse um SIP, se eu tivesse como mudar os cristais, por exemplo, você poderia analisar para diferentes cristais, por exemplo, se você está usando um TCXO, ou se você está usando um OCXO, né? Os tipos de cristais que você está usando, que você dá para otimizar custo. Daria para você ver essa característica, né? De início aqui, né? De início da transmissão LoRa, para você saber se tem algum overshoot, demora mais tempo ou não. Então, se eu botar os cursores aqui, dá para você ver. Vou botar no modo Track aqui, né? Está praticamente na posição, porque eu já tinha feito essa validação antes. Olha só, eu botei mais ou menos aqui, que é quando estabiliza a frequência, tá? E, medindo essa diferença aqui, eu vou dar um zoom aqui, rapidinho ali, na medição do cursor. Olha só que legal. Então, está meio reflexivo aqui, minha câmera, eu vou tirar aqui. Agora, olha só. 25 microsegundos, pessoal. Então, se você for ver, o tempo de estabilização aqui, tem 25 microsegundos até ele iniciar. Dependendo da configuração que você está usando no seu produto, esse tempo pode ser crucial para você saber que o sinal estabilizou e começou a transmissão. E também, como eu já falei, se você quiser analisar o startup dos cristais, né? Porque o transmissor, o módulo transmissor, ele vai usar um cristal de referência. E aqui a gente pode dar um zoom, né? Olha a memória desse cara, né? Você consegue expandir a forma de onda, pegando o startup, né? Tranquilamente. Você pode clicar no zoom também, no botão de zoom, e fazer a mesma análise, né? Funciona da mesma forma aqui, né? Você chega até a senoide, certo? Como eu estou interessado agora em medir o pacote, veja só. Essa medição que eu vou fazer agora, vocês precisam ter uma memória muito grande. Aqui ele está em 500 megapontos. Não sei se vocês conseguem ver, eu vou dar um zoom para vocês de novo. Olha só, 500 megapontos, 10 gigas sample. Claro que isso aí vai diminuir um pouco quando eu mudar a escala de tempo. Vamos voltar aqui. Olha só. Então, eu vou mudar a escala de tempo. Vou desativar os cursores por enquanto. Só para a gente fazer uma medição mais livre. Certo? E vou botar aqui na escala de 50 milissegundos. Certo? Então, olha só. A gente vai capturar um pacote inteiro LoRaWAN na escala de 50 milissegundos. Vou botar até o tempo aqui mais para a esquerda. Ó. Para cá. Aqui. Opa. Chegou. Né? Beleza. Eu vou dar um single agora e a gente vai poder ver no osciloscópio o tempo, né? De duração desse pacote da forma que está configurado aqui. O data rate que eu estou configurado e o spreading factor, né? Para o LoRaWAN. Então, eu vou dar um single aqui de novo. Olha só. Olha só que beleza, né? Então, eu acho que vocês nunca viram uma transmissão LoRaWAN num osciloscópio assim. Dá uma procurada aí. Eu acho que no YouTube aqui no Brasil, talvez seja a primeira vez que a gente está mostrando isso, um pacote no osciloscópio. Então, a gente vai, ó, mostrar aqui. Claro que a medição aqui da senoide, a gente já não tem uma precisão tão grande por causa da memória, né? O objetivo aqui foi o tamanho do pacote. Então, voltando aqui para 50 mili, eu vou só botar os cursores aqui e a gente vai conseguir medir. Eu posso até usar o touch aqui, ó. Opa. Vou puxar o B para lá e puxar o A para cá. Eu posso botar bem aqui no limite. E, claro, que o ajuste fino eu posso fazer pelo knob aqui, né? E aí, vou selecionar o B aqui. Ó, B eu acertei o touch aqui no dedo. E aí, vou dar o zoom de novo para mostrar para vocês. Olha só. 330.5 milissegundos. 330 milissegundos, né? É o tempo de transmissão do pacote LoRaWAN. Voltando aqui à câmera. Olha só que legal. Que você consegue medir no osciloscópio. Sensacional, né? Então, isso é uma coisa que dá para você fazer vários níveis de debug. Vou mostrar para vocês agora a amplitude na FFT. Certo? Então, eu vou mudar aqui a escala do tempo. Está rodando mesmo. Eu vou diminuir só um pouquinho a escala de... Na verdade, a escala do vertical aqui de amplitude. Eu vou só desligar os cursores aqui. E aí, vou ativar a FFT. Certo? Vou ativar a FFT. A primeira mesmo. Deixa eu só conferir se ela está configurada. Está certinho de 850 MB até 1 GB. E o Peak Search está ativado. Só um pico mesmo. E eu vou ter o Threshold ali. Eu posso até baixar um pouquinho esse Threshold. Mas já está acima do nível de ruída. É o que importa. Certo? Vamos fazer uma aquisição. Então, se eu fizer um Single Capture aqui. Vou mandar o comando novamente. Deixa eu só configurar o módulo novamente aqui rapidinho. Certo? Claro que esse módulo aqui é uma versão protótipa que eu peguei, né? Mas ele funciona muito bem. Então, vocês vão ver aí. Olha só. Olha o pico da FFT. 17 dBm. Eu vou dar o zoom ali para vocês enxergarem. De novo ali. Olha só. Olha o Peak Search aqui, ó. 17 dBm no canal certinho. 918.24 MHz. Olha ali, ó. Pegou, capturou o pico corretamente, ó. Vocês conseguem ver facilmente. Claro que isso aqui é uma FFT. A gente está fazendo um Single Capture. Que o Single Capture, ele pega na condição de Trigger que eu configurei. Que foi ali no Startup. Você pode tirar o zoom aqui no domínio do tempo para ver até onde ele pegou, ó. Né? Vamos exagerar bem muito aqui. Ó. Aí parou. Tudo bem. Aí já tinha passado aqui, ó. 20 mL, 10 mL. Na escala de 5 milissegundos. Olha só. Aonde que você consegue ver o que que aconteceu. Você está vendo que a amplitude está bem estável, né? Olha só. Amplitude completamente estável. Você consegue analisar isso. Vamos voltar para uma escala menor aqui, né? Ó, essa escala aqui. Vamos deixar nessa escala aqui. Vamos ver o que acontece. Vamos dar um outro pacote aqui, ó. Olha aí. Né? Nessa escala aqui já dá para a gente ver melhor ali a parte do domínio do tempo. Claro, se você quiser ver a senoide mesmo. Claro, você perde precisão na FFT. Dá para ver também a senoide, ó. Olha aí. Entendeu? Então, ter um osciloscópio de 3 GHz, entre outras coisas, dá para você medir isso. Claro que tem várias aplicações, por exemplo, até para alta potência também. Esse osciloscópio, ele tem o pacote de potência, né? Que você consegue medir transientes muito rápidos. Por exemplo, se você vai trabalhar com 300 volts, né? Fonte chaveada, 400 volts. Se você quer medir o tempo de subida de chaveamento de um PWM, por exemplo, também dá para fazer, porque a banda desse osciloscópio, ele pega. Claro que o PWM da fonte chaveada, ele é KHz, né? Então, MHz já daria para a gente pegar muita coisa. Mas quando a tensão é muito alta, o tempo de subida foi em microsegundo, se você tiver um chaveamento de MHz, você vai precisar da banda maior, de 3 GB. Certo? São só um exemplozinho aqui para vocês, rápido. Um teste só do que esse cara aqui pode fazer. Tem um milhão de outras coisas. Vocês sabem que aqui no canal a gente trabalha com RF. E se tratando de RF, a gente tem milhões de coisas que dá para a gente testar aqui. Mas, eu queria só deixar para vocês aqui essa pequena opção que você consegue fazer de teste usando o LoRaWAN e investigando alguns fatores interessantes aí dos módulos que vocês forem trabalhar. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.